Música Olá, muito bom dia. Bom dia pra você. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos investiga os responsáveis pelas farras noticiadas pela imprensa dentro do sistema prisional do Estado. Agora, pasme, segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que acompanha o caso, um dos funcionários identificados já havia se envolvido em outras irregularidades, mas não foi afastado do emprego. De acordo com o presidente da comissão, está descartado o envolvimento de agentes penitenciários no banho dos detentos em uma piscina na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já no churrasco entre os presos da unidade do Puraquecuara... Eram agentes que eram responsáveis pela vistoria das coisas e colocavam as coisas lá pra dentro. Identificamos três nomes. Isso foi identificado nominalmente pelos presos e também através de fotos. Um dos agentes carcerários que teria facilitado a entrada do barril de chope já era conhecido por conduta inadequada depois de permitir que um preso fosse espancado dentro da cela. Porém, ele foi transferido para o IPAT e para o Puraquecuara. O que nos causou surpresa, porque quando eu vi esse nome, eu falei, de novo? Esse cara não foi embora, não? De acordo com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o número de agentes penitenciários no Amazonas é insuficiente. Só que na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa são 40 homens cuidando de 750 presos. A maioria desses profissionais está no cargo há 30 anos e com idade acima dos 50. Os agentes penitenciários recebem um salário de R$ 1.300. Na semana passada, um funcionário do Instituto Penal Antônio Trindade foi preso em flagrante com drogas e recados que seriam encomendas dos presos. Para este desembargador, tudo é reflexo das péssimas condições do sistema prisional do Estado. É o risco de sempre, né? Porque o ser humano é o ser humano. Valtermeia, ou ele vai, cede pelo encanto daquilo que ele oferece, ou cede pelas questões que são de caráter, às vezes até não veladamente, são expressamente as ameaças, as intimidações. Essa é a realidade. Bem, a média de agentes penitenciários em cada unidade prisional é de 5, apenas 5 por plantão. Agora, e isso para cuidar, por exemplo, da cadeia pública, que tem uma população aí de 700 presos? É um número muito baixo mesmo. Nós tentamos ouvir a Sejuiz para saber por que o agente, que já tinha sido flagrado anteriormente por má conduta, foi punido apenas com a transferência para outro presídio. Como disse o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, esse mau agente já deveria estar fora do sistema. Mas, até o fechamento dessa edição, nós não tivemos qualquer resposta da Sejuiz. Bem, depois de muita expectativa e de horas de espera para conseguir uma vaga no projeto Oportunidade e Renda, finalmente os inscritos no projeto do Governo Estadual começaram a estudar. É a corrida pela qualificação e pelo crescimento profissional. Fábio já trabalhou no distrito, mas precisou de uma capacitação e teve de sair. Dois anos depois, olha ele aqui na sala de aula. Eu trabalhei numa empresa dois anos atrás e me interessei por essa área, por isso eu pretendi fazer esse curso. Fábio é mais um dos 18 mil trabalhadores amazonenses que buscam qualificação profissional e se inscreveram no programa Oportunidade e Renda do Governo do Estado. São 43 cursos ministrados em todas as zonas da cidade. Então a gente dividiu isso de acordo com a especificidade de cada zona de Manaus. Então aqui no Centro-Sul, como atende muito o distrito, os cursos são basicamente voltados para a demanda do distrito. Já no centro de Manaus os cursos são voltados para a hotelaria. Depois de 12 anos no polo industrial, Jorge encontrou no emprego e renda a chance de migrar para o ramo do turismo. É uma coisa que a gente fala muito em Copa do Mundo, a gente tem que pensar também mais além. Depois da Copa do Mundo, dá continuidade, entendeu? Mais tarde eu procuro fazer pelo menos o curso intermediário de inglês e espanhol para que eu possa aperfeiçoar mais a minha área. É isso aí. Em maio o projeto começa em 23 cidades do interior. As inscrições devem começar ainda este mês. Agora se você quer mais informações é só entrar no site www.oportunidaderenda.am.gov.br. E ainda nesta edição tem a última reportagem da série Coari de Riquezas e Contrastes. E a gente recebe aqui no estúdio a senadora Vanessa Graziotin. Ela vai falar sobre a PEC da música, que pode trazer prejuízos para a economia aqui do estado. A gente volta já já. E agora a gente vai para Londres, a promoção da camiseta da ex-jogadora de vôlei. Virna já tem um ganhador. É, a gente vai divulgar o nome para você já já. Agora, quem vai receber o prêmio, esse ganhador, vai ser amanhã. Ou seja, amanhã é o dia D, só a expectativa, né? Exatamente, no programa Crack na TV. Mas hoje no Acrítica na TV tem uma reportagem especial com os comentaristas da Rede Record nas Olimpíadas. Ex-atletas, como a própria Virna, Oscar Schmidt e Rogério Sampaio, vão falar das expectativas para os jogos. O Acrítica na TV vai ao ar logo mais às 6h50 da noite. Não perca. Bem, e o sol parece ter, na verdade, a gente vai falar agora, né? A gente teve um fim de semana muito longo, né? Que a gente vai para Coari agora. Coari que arrecada muito dinheiro. É uma das cidades mais ricas aqui da região norte. A exploração do gás natural e do petróleo é feita desde a década de 80. E de lá para cá, não faltaram recursos aí para estruturar melhor essa cidade e melhorar a qualidade de vida da população. Na última reportagem da série, você vai ver que a realidade por lá é bem diferente. O nome remete à riqueza. Para os indígenas, Coari significa Rio do Ouro. E de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, esta cidade lucra muito com a reserva de Urucu. Por mês, 5 milhões de reais entram nos cofres da prefeitura. Quantia quase três vezes maior do que a arrecadada pela administração de Manaus. O prefeito Arnaldo Mitoso diz que o dinheiro é bem empregado. Olha, o município de Coari arrecada, em termos de royalties, em torno de 5 milhões de reais por mês. E esses recursos são aplicados em infraestrutura. Nós construímos, abrimos estradas, asfaltamos bairros, várias outras escolas construídas na zona rural. Mas para a população, todo o dinheiro parece se perder no meio do caminho. Bem longe de quem dorme na praça principal da cidade, sem perspectiva. Com a descoberta do petróleo, muitas pessoas migraram para o município em busca de uma vida melhor. Mas os recursos parecem não chegar para quem mais precisa. E aí eu não esperava que acontecesse, mas isso aconteceu, né? E até agora a gente não conseguiu aquela vida que a gente pensasse, que eu trabalhasse menos um dos meus filhos, né? Conseguisse um trabalho também, né? Mas até agora a gente não conseguiu. Ninguém na casa está trabalhando? Não, ninguém na minha casa mais estão trabalhando. O desemprego faz com que a maioria das pessoas se amontoem nesta feira improvisada em busca de uma renda. É nessa confusão que vendedores e clientes dividem espaço com muito lixo. A limpeza pública não consegue dar conta de tanta sujeira. Procuramos saber onde vai parar o que é recolhido. No caminho para o aterro sanitário, nossa equipe flagrou o único caminhão que coleta os dejetos de fossas da cidade, despejando tudo ali mesmo, na beira da estrada. Segundo o motorista, ele faz isso duas vezes por dia. Olha, por causa das condições da entrada do caminhão até lá onde descarrega, entendeu? Aí já que tem essa vala aqui, nós estamos descarregando aqui, por causa da... nós não temos como entrar, quase chegar lá onde descarrega o local certo, entendeu? Tem autorização da prefeitura? Não, não tem autorização da prefeitura. Mas os outros já estavam descarregando aqui, eu já estou com a de dar uma continuidade onde está descarregando. Tudo isso poderia ser evitado se o aterro sanitário, inaugurado há quatro anos, estivesse funcionando. O prefeito reconhece a urgência de um local para o descarte de lixo. Mas como a estrutura passou muito tempo sem uso, a prefeitura vai ter que fazer novos investimentos para reativar o aterro. Mas e a infraestrutura da cidade? Segundo os moradores, ela também não vai nada bem. Fazer com o moto o petróleo, é bem aqui, né? O terminal, né? Fazer com o moto, tudo é feito aqui. Quaria, fazer com o moto, sai rua de quaria, era para ser esfaltado com ouro. E não é só o asfalto que é difícil de encontrar por aqui. No bairro Nazaré, os buracos e o barro não só incomodam, mas que a falta d'água. Bem, a situação de água, por exemplo, água para lavar as vazias, até que a gente consegue aqui, né? Sabe que o rio é longe para a gente pegar. E a água para a gente beber, para a gente fazer as coisas, normalmente a gente vai até a cidade, né? Enche as garrafas lá. Quando a gente tem moto, a gente vai de moto. Quando não tem, a gente vai a pé mesmo. E é essa situação. A saúde do município também agoniza. A população conta com apenas este hospital. Porque minha filha foi ganhando em um hospital, o que forrado lá para ela ganhar neném foi uma sacola de lixo. Foi. Não tem lençol, não tem nada lá. A gente traz algumas pessoas para se consultar aqui no hospital. Se for possível, morre aqui no hospital, entendeu? Na frente, no atendimento. E a pessoa não é atendida. No ano passado, a prefeitura de Coaria acumulou uma dívida de 2 milhões de reais. O aluguel de 46 veículos estava com 9 meses de atraso. Todos os carros foram apreendidos judicialmente. E entre eles estavam duas ambulâncias. Agora, todo o município conta apenas com esta, já considerada imprópria para o transporte. A ambulância é velha, mas o porto da cidade é novo. O problema é que metade da estrutura foi parar debaixo d'água. Antes, esse porto era uma maravilha. Bom, bonito, faz tempo de funcionar. Depois da recuperação, mais ou menos, um ano, mais ou menos, aí houve um desastre e caiu. Até hoje, ninguém tomou providência sobre o porto de Coaria. Eu agora estive recente em Manaus, numa reunião com o governador e com a secretária Valdívia, que já esteve aqui um mês atrás para ver essa situação. E ela me informou de que está sendo feito um processo licitatório que, a partir de abril, já se recomeça a reestruturar o porto. Enquanto isso, a população de Coaria vai levando a vida, sem saneamento, saúde, segurança. E sem saber onde vai parar todo o dinheiro que a prefeitura recebe da reserva de Urucu. A gente se sente meio envergonhado, porque tanto dinheiro que vem e não tem uma solução. O dinheiro não sabe para onde vai e cada vez fica pior. Rapaz, Coaria é a cidade mais rica que tem. Mas para onde vai o dinheiro que a gente não sabe, né? Enquanto isso, vocês só esperam. Não, só espera. Só faz esperar. Só isso. Absurdo, né? Agora vamos falar de Manaus. A capital do Estado corre o risco de perder as indústrias fonográficas instaladas aqui. Está cada vez mais difícil impedir que uma emenda constitucional, conhecida como PEC da Música, acabe com as vantagens fiscais que atraem essas empresas para cá. Veja por quê. O Polo Industrial de Manaus tem cinco indústrias fonográficas, que empregam cerca de 12 mil pessoas. Se a PEC da Música for aprovada, o Amazonas sai perdendo. É que a emenda constitucional vai dar isenção de impostos para a fabricação de CD, DVD e Blu-ray para todos os estados brasileiros, desestimulando a produção aqui. Somente no ano passado foram fabricadas no PIN mais de 485 milhões de unidades. O faturamento foi de um bilhão de reais. Somente nos dois primeiros meses deste ano, 33 milhões de CDs, DVDs e Blu-rays foram produzidos no Polo Industrial. Para os senadores amazonenses, além de gerar desemprego, a PEC da Música não vai cumprir o objetivo, que é extinguir a pirataria no setor. Mas os argumentos da bancada amazonense não têm conseguido impedir que a PEC da Música vá adiante. Esta semana ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator se mostrou favorável à emenda, contrariando aí os interesses aqui do Estado. E para ganhar um pouco mais de tempo, os senadores amazonenses pediram para analisar melhor o projeto, jogando a votação para a próxima semana. Bom, para a gente entender melhor esse assunto, nós convidamos a senadora Vanessa Grazoietin, que acompanha a discussão já há alguns anos. Boa tarde, senadora. Boa tarde, boa tarde, Natália. Senadora, vamos voltar para a matéria. Por que a PEC não resolve o problema da pirataria no país? Porque, na realidade, a pirataria é um comércio completamente marginal, não é? Enquanto a gente paga um CD legal na loja, no supermercado, nas americanas, seja lá onde for, uma média de R$ 28, R$ 25, R$ 30, dependendo do CD ou um DVD, na rua os piratas vendem o mesmo produto por R$ 3, ou às vezes R$ 2 por R$ 5. Pois é, e não dá para concorrer com isso, né? O preço normal não tem competitividade. Exatamente. Então, não dá. Por isso que nós estamos falando de um mercado, você viu, um faturamento superior a R$ 1 bilhão, quase meio milhão de unidades produzidas no polo industrial de Manaus, mas isso representa em torno de 30% a 40% do mercado brasileiro. Os produtos piratas ocupam de 60% a 70% do mercado. Então, seria um mercado muito maior se não tivesse a pirataria. Então, você perguntava sobre o preço. Por que não vai enfrentar a pirataria? Primeiro é isso, enquanto um CD oficial custa, vamos colocar R$ 30,00 para facilitar nossas contas e o entendimento da população. Um oficial R$ 30,00 e um pirata R$ 5,00. A diferença entre ambos é de R$ 25,00, está certo? Se nós tirarmos todos os impostos, nós vamos estar tirando do legal em torno de 7% a 10%. Vamos pegar 10%. 10% de R$ 30,00 são R$ 3,00. É 30 menos 3,00 dá R$ 27,00. Mesmo assim, eu pergunto. Ainda fica bastante claro. Mas vamos tirar 20%. Vamos lá que seja 20%. Se você pegar ICMS na distribuição, não chega. Não chega jamais a 20%. Mas vamos tirar 20%. Então, vamos tirar R$ 6,00 de R$ 30,00. Fica R$ 24,00. Não compete com aquele que custa R$ 3,00 ou que custa R$ 5,00. E o pior, e nós dizemos que além de não enfrentar a pirataria, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a pirataria. Nós estamos afirmando isso. Só que nós não queremos pagar para ver, porque nós não queremos permitir que o Amazonas perca os empregos. Mas por que vai aumentar a pirataria? Porque a emenda constitucional, ela torna imune de tributos toda a produção fonográfica de videograma e fonograma no Brasil. Ela é iguala, para você ter uma ideia, aos templos evangélicos. Livros, revistas, iguala a produção de CD e DVD a esses templos, não é? Então, se está imune a cobrança de tributos, por que a Receita Federal do Brasil continuará fiscalizando a entrada dos produtos? Porque como é que acontece a pirataria? Eu sei porque já fiz parte de CPI, já que investigou isso. A pirataria no Brasil, ela se dá da seguinte forma. O CD vem virgem, vem virgem, de fora do país, do Paraguai. A grande parte vem de outras regiões também, mas a grande parte vem do Paraguai. Chega aqui no mercado, aqui no país, ele é, a música é colocada em fabriquetas que tem em fundo de quintal, que cada vez mais com a modernidade e com avanço tecnológico eles conseguem produzir, reproduzir um número cada vez maiores. E se compra esse CD até por 50 centavos, não é? É, 50, nem 30 centavos, 20 centavos, você compra o virgem, não é? E a Receita Federal ainda fiscaliza, não é maior porque tem fiscalização. Se o produto for imune, não haverá fiscalização. Ou seja, tem uns argumentos de sobra aí para defender. Aí vocês perguntam por que vocês estão perdendo, por que nós estamos... Vocês não, nós, o problema é nosso. Exatamente, como é que está a articulação da bancada amazonense lá no Senado? Por exemplo, nós temos o senador Eduardo Braga, que tem como suplente, um dos seus suplentes, Lírio Parisotto, que é o dono da Vidio Lá. Como é que ele tem se mostrado atuante na defesa do Estado? Bastante, agora, eu tenho clareza de que o senador Eduardo Braga, que ocupa hoje a liderança do governo no Senado Federal, ele não pode agir como agia antes em relação ao Estado do Amazonas, porque a tarefa dele vai para além do Estado do Amazonas. Eu, entretanto, que não ocupo esse cargo, tenho a obrigação e o dever de bater duro, e tenho batido muito duro. Dizia, eu, por exemplo, não pertenço à Comissão de Constituição e Justiça, porque nós nos dividimos nas principais comissões. Ele é titular de alguns, eu titular de outros, para que estejamos presentes em todas as mais importantes. Tanto que a próxima, a comissão que debate muito esse assunto também, de assuntos econômicos, a gente vai pedir que a matéria seja debatida, não é? Então, o que acontece? Pedimos, entramos com requerimento, pedindo a realização de um debate, uma audiência pública. De uma audiência pública. É, para levar as pessoas... Mas não é perigoso isso, senador? Não é perigoso essa perigosa? Não há, não há perigo. Porque, de repente, a gente tem um monte de artistas aí, famosos, que defendem o PEC. Mas os artistas não falam, eles só vão. Eles defendem sem nenhum argumento. Nós temos argumentos sólidos. Então, por isso que eu falei lá na hora... Eles não conhecem a fã do tema disso, né? Nós temos que votar a matéria tecnicamente, com os dados, e não de forma emocional, emotiva. Nós temos que votar com a razão e não com o coração. E o artista, ele é um pouco isso. Ele é uma figura mítica. Ele mexe com o emocional. Então, é impressionante. Eunício Miquilli, Eunício Oliveira, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador pelo Ceará, o Fagner não sai da casa dele. O Fagner não sai do Senado. Enquanto, vários cantores e artistas não saem do Senado Federal. Bom, então não se trata apenas de adiar essa votação. Vocês acham que no argumento, vocês têm como convencer o senador? É, ontem eu conversei. Eu tenho conversado quase que diariamente com a ministra Idelice Alvati, que é das Relações Institucionais, mas com o retorno dele do exterior, o ministro da Indústria e Comércio, que é o ministério ao qual está vinculada a superintendência da Zona Franca de Manaus, a Suframa, ministro Pimentel, ele chegou de viagem com a presidenta Dilma, porque é o ministro de Indústria e Comércio Exterior, ele tem viajado muito acompanhando a presidenta. Mas chegaram dos Estados Unidos, eu imediatamente fiz contato com ele, conversamos, e estamos acertando uma próxima reunião agora, possivelmente para segunda-feira, em Brasília, uma reunião técnica no Ministério. Eu disse a ele, ministro, eles já tentaram todos os caminhos. Eles, que eu digo, são as pessoas, que não são os artistas. Na realidade, são alguns empresários que foram seduzidos pelos artistas. Desculpa me interromper, mas por falar empresário, como é que o próprio Lírio Parisotto, o dono da Vídeo Olá, a gente tem procurado ele, instigado, e ele não se manifesta. Nos parece que não há, que realmente há o interesse dessas empresas e de repente sair daqui, é isso mesmo? Olha, pois é, eu não tenho visto, e não é de agora, porque ele é suplente do senador, segundo suplente do senador Eduardo Braga, desde o ano de 2011, a eleição foi em 2010, a nossa eleição para o Senado. Antes ele não era nada, e essa PEC, ela tramita no parlamento desde 2007. E eu questiono muito a ele também, as outras empresas têm uma atuação muito mais firme do que a dele. Eu não sei se é porque o doutor Lírio Parisotto tem outros negócios que vão muito além da produção de CD e DVD, que tem uma grande indústria. E para eles não faria diferença sair daqui para ir para outro lugar? Até a gente diz que quando um empresário resolve comprar a briga conosco, a gente fica muito feliz, porque para eles até é melhor. Eles estão muito mais perto do mercado consumidor, não teriam tanta dificuldade com logística, no geral as pessoas que dirigem essas empresas vêm de fora, muitas vezes não se adaptam, para eles seria melhor. Então eu saúdo muito os empresários que entram com muita força nessa luta, porque esses mostram um compromisso. a gente sabe que eles ganham, porque aqui há incentivos fiscais, mas o que a PEC propõe vai para além dos incentivos fiscais recebidos aqui, porque propõe a imunidade tributária, ou seja, não pode, é proibido cobrar atributos desses produtos. Senadora, vamos falar um pouquinho dos importados. Como é que os senadores amazonenses, de uma forma geral, estão atuando, estão acompanhando as discussões a respeito da resolução 072, que trata justamente dessa questão dessas importações? Porque isso tem gerado grandes demissões. Nos últimos dois meses, a gente teve 6 mil demissões aqui no estado. O Amazonas tem sofrido consequências por conta dessa prática, que é de incentivar as importações, como vários outros estados brasileiros. O que acontece? Existem alguns estados, em especial Santa Catarina, Espírito Santo, que do ponto de vista estadual, na esfera estadual, e a gente sabe que cada estado tem o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um tributo de grande peso hoje no Brasil. Então, os governadores têm utilizado o ICMS para incentivar produtos importados, que entram nos postos de seus estados. Com isso, eles têm uma série de movimentações e, claro, tem arrecadação, não é? E não dá para a gente concorrer com os importados, principalmente os chineses. Olha só que absurdo. Quando uma empresa, digamos que você tem uma empresa, você financia, dá incentivo fiscal, incentivo fiscal cobrando menos para um importador de motocicleta, de carro, você está fazendo o quê? Importando os empregos brasileiros. Então, esse é um tipo de guerra fiscal. Nós temos outro tipo, que é o produtivo, mas estamos atacando muito. Aprovou na CCJ essa semana. Semana que vem irá para cá e vamos aprovar e aí o Amazonas vai ganhar muito com isso. Uma boa sorte, um bom trabalho. Obrigada. Muito obrigada, senadora. Depois do intervalo, nova confusão no sindicato dos rodoviários. Tem também as emoções de Carlos Porta, que convidou nada mais, nada menos que o rei Roberto Kervas para a convenção do partido dele. Está imperdível. A gente volta já já. Chegou a loucura total de preços morando. Novo ONU com entrada mais 60 de R$ 760. Estrada Fire com entrada mais 60 de R$ 794,50. Você não vai ser louco de perder, vai. Murano, seu Fiat em primeiro lugar. Todo dia foi dia de passar na Chevrolet. Se você perdeu as promoções de segunda, terça, quarta e quinta, tem mais uma chance. Toda linha em apenas 48 horas de vendas. As maiores promoções estão esperando por você. Classic com ar quente por apenas R$ 26,490. E com mais R$ 900, você leva o Classic com direção hidráulica. Celta, quatro portas completo. Só R$ 28,990. Você leva mais que um carro. Leva Chevrolet inteira. Deixe o Amazonas da Sorte fazer parte da sua vida. Neste domingo tem uma casa só no terceiro prêmio. A realização do sonho da casa própria pode acontecer com apenas R$ 3. é uma casa. Acredite, tenha fé. Uma grande sorte. Sua felicidade é aqui. Bom, ontem uma nova confusão agitou a novela do transporte coletivo. É que só nesta quinta-feira a liminar do juiz Gleidson Rocha anulou os atos da junta governativa e cancelou as eleições para o sindicato dos rodoviários, que chegou ao conhecimento da entidade da categoria. Revoltados com a decisão, integrantes das chapas que concorreram no pleito provocaram tumulto em frente à sede do órgão. Revoltados com a suspensão, um grupo de rodoviários tentou entrar no prédio do sindicato para protestar. Infelizmente, a justiça deu um tiro no pé, anulou as eleições que a própria justiça tinha mandado fazer. E todo mundo que quis participar da eleição escreveu sua chapa. E dias depois, um juiz pantonista vem anulando um pleito prejudicando 10 mil trabalhadores e as três chapas que vêm investindo, gastando, nas vésperas das eleições. Aliminar do dia 3 de abril a mesma que teria causado a paralisação da última terça-feira anulou todos os atos da junta governativa formada em dezembro do ano passado e que tinha a participação de Josilda Oliveira e Elcio Campos. Inclusive, a eleição marcada para a próxima segunda-feira, dia 16. Mas manteve Francisco Bezerra como presidente do sindicato. Bom, porque não foi escolhida por nenhum trabalhador, a maioria deles não fazem parte do sistema, já foram condenados pela justiça e hoje a justiça, não sei o porquê, o motivo, impulsou de volta na junta governativa. Para os manifestantes, a diretoria empossada pela justiça não tem legitimidade para assumir o cargo. Então nós estamos dizendo aqui ao vivo para a sociedade, para o poder público, o judiciário, que tome uma providência, coloque gente de responsabilidade aqui para decidir, porque estávamos indo para uma eleição, para a categoria, decidir quem ia nos representar. E é isso que nós queremos, porque se não acontecer, vamos ter outra paralisação, os trabalhadores, vamos parar, definitiva, até que se resolva tudo isso. Eles querem agora que a justiça estabeleça um novo prazo para as eleições. Caso contrário, prometem uma nova paralisação. O Ministério Público do Trabalho notificou o Sinetran e a Comissão de Negociação dos Rodoviários para uma audiência na tarde de hoje na sede do MPT para tentar resolver toda essa confusão. Bem, Carlos Porta está de volta. Dessa vez, ele recolheu assinaturas para conceder o título de cidadão manauara ao rei Roberto Carlos. é mais com uma condição, que ele mudasse de nome. Confira. Eletrões e eleitoras, com vocês, Roberto Carlos Porta. Bom, hoje é a convenção do meu partido PTP. Reuni algumas pessoas, alguns amigos e os filiados aqui nesse centro de convenções que fica no quintal da minha casa. Claro, para falar de propostas para a cidade de Manaus. E para o povo não ficar só chupando o dedo, eu trouxe um cantor que algumas pessoas conhecem. Ele vai entrar daqui a pouquinho. Cadê? Olha o palco. Começou. Um, dois, 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 Se é um projeto, eu vou entregar ao Roberto Carlos um título de cidadão amazonense. O que a Câmara mais faz na vida é dar título. Então comigo vai ser a mesma coisa. Só que no meu governo vai ser diferente. Ele vai ter que assinar o meu sobrenome. O nome dele é Roberto Carlos Braga. O que não é muito bom para ele. Ele vai ter que tirar o Braga e colocar a porta. Então ele vai se chamar Roberto Carlos Porta. O que você acha? Estamos juntos. Muito a favor. Acho que tem que ser isso mesmo. Então assina aí. Pode assinar duas vezes. Pode assinar duas vezes. Pode assinar duas vezes. Aprovando o título que Roberto Carlos vai receber. Daqui a pouco eu vou lá no camarim com ele. Se ele não me receber eu vou ficar puto. O mercado municipal de São Paulo você vai trazer para cá? No meu governo. Isso, olha aí. A senhora é a favor. Com certeza. Tem três votos mais uns dez meninos que estão em casa é tudo seu, garantido. Para prefeito, governador o presidente que você me é o voto é cinco. Bom, mandei ele entrar no palco para começar a cantar. Muita gente conhece ele muita gente não conhece. Mas o importante é que o povo veio para essa grande festa do PTP. E essa música eu fiz junto com o Roberto há alguns anos atrás para o povo. Porque um é grande o meu amor por você, povo. Bom, mais uma pessoa aqui para assinar. Esse aqui é o Ivan Vip para quem não conhece. Concorda com o nosso projeto de dar o título de cidadão amazonense para o Roberto Carlos. Amém. Concordo, concordo. Bom, eu gosto de encontrar as pessoas que têm assim uma certa semelhança comigo. Ele não é tão bonito mas tem um bigode. como é que está a cidade da Ticuari? A cidade de Ticuari hoje está em festa e nós temos a presença lá da ONU. O lutador que está amazonense que me foi José Alto. José Alto. A senhora vota ainda? Voto. Vota? Voto. Então vai ganhar uma rosa minha. Opa! É assim que se ganha uma eleição, rapaz! Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Existem mil garotas querendo votar em mim, mas é por causa do poder. Sabe como é que é, né? Vai! Vai! Muito bom, muito bom. E assim a gente encerra o Ponto Crítico de hoje. Não esqueça de mandar sua sugestão de reportagem para a gente no e-mail que já está aparecendo aí na sua tela. É o ponto crítico arroba tvacritica.com.br Fique agora com o programa Alô Amazonas. Uma ótima sexta-feira 13 para você. Um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho